Ganhe muitos tokens no game Crypto Idol Miner! Sou o Bitcoin, quem eu vou falar com vocês é o Ivan, deixem seu like, se inscrevam no canal. Você já pensou em ser um empresário no ramo de mineração? O game Crypto Idol Miner é um simulador de mineração, de empresas de mineração. Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora para o vídeo! Pessoal, a coisa mais interessante é que a gente pode jogar, se divertir, passar um tempo e também ganhar dinheiro, ganhar tokens. O token desse projeto é o token ORA. Então pessoal, a nossa avaliação são de 5 estrelas, e-mail, Android ou iOS. Não temos valor estimado, iremos ganhar aí os tokens ORA. Beleza? Então esse aqui é um game, é muito legal, é um aplicativo para Android ou para iOS, muito interessante. Inclusive eu já estou jogando eles há algum tempo, fiz todos os testes, é um jogo que não tem books, muito bem feito, extremamente profissional. Beleza? Então, para começar, baixe o game, deixo para vocês o link aqui bonitinho, tá? Então aqui pessoal, se você se classificar entre os 50 primeiros de cada grupo, tem milhares de grupos, você vai entrar em um grupo. Se você tiver entre os 50 desse grupo, você vai ganhar tokens ORA aí no final da temporada, beleza? Beleza? Torne-se um empresário no game e ganhe muitos tokens com o passar do tempo, tá? O projeto do token ORA é muito interessante, eu estou cada vez mais adepto de jogos na blockchain com tokens, inclusive temos algumas surpresas aí para vocês no canal nos próximos meses, tá? Então é um mercado em expansão de jogos com criptomoedas, tá? Estamos vendo aí muitos games sendo lançados. Beleza? Então aqui ó, convite amigos para mais, né? Que você pode ganhar tokens ORA também por isso. Pessoal, para mais informações, você pode entrar no website oficial deles, tá? Da Crypto Iron Miner. Então esse é o website oficial deles, todas as redes sociais deles estão aqui, inclusive o grupo Telegram deles já tem mais de 1.500 pessoas jogando. O suporte é muito bom, então qualquer dúvida você pode estar tirando lá com eles, tá? É um website muito legal, tá? Não é extremamente top dos top, mas é um website bem coeso, bem top, tá? Então aqui pessoal, tem as informações, a gente pode estar traduzindo a página aqui. Perdão. Se você tiver dúvidas sobre o token deles, perdão de novo, que está sendo desenvolvido, você pode vir aqui em perguntas frequentes, ó, e aqui vai estar para vocês as perguntas, né, sobre o token, sobre o projeto, tal, 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 tá? Basicamente o token ainda não está pronto, está sendo desenvolvido, mas o jogo já está pronto. E eles estão pagando aí as pessoas que estão se classificando lá no jogo, beleza? Pessoal, então o que eu fiz? Eu baixei aqui o game no BlueStacks, que é um emulador aqui para o PC, tá? Para poder mostrar para vocês, ó. Então esse aqui é o game, tá? Você vai baixar no seu celular, se você quiser baixar pelo computador, basta você ir lá no Google e baixar o BlueStacks, que é um emulador de Android. Então aqui já estamos dentro do game, essa aqui é a área que a gente vai trabalhar, tá pessoal? Então vejam aqui os computadores, aqui vai estar os trades, e aqui embaixo vai estar as máquinas. Então ele está pedindo para a gente colocar a primeira máquina, então vamos clicar aqui, ó, e vai vir a máquina, vai colocar a primeira máquina de deminação aqui para nós. Beleza? Então aqui eles vão nos dar as explicaçõezinhas, vai dar inglês, não se preocupe, tá? Eu também não sou grande fluente em inglês, mas eu aprendi o jogo jogando, simplesmente isso, tá? Então aqui, ó, eles vão apontar para você a setinha, ó, para você clicar, é, eles estão informando que você vai ter que ficar online para poder pegar o rendimento, ó. Então, ó, vai encher a barrinha, e aí, ó, aqui em cima vai estar os dados, tá? Então você pode estar clicando, ó, depois que encher a barrinha você pode estar clicando que ele vai fazer mais numeração, tá? Podem ficar tranquilos que isso aqui é só o início, daqui a pouco você vai poder contratar um operador para poder colocar na sua máquina, e assim você não precisa ficar clicando nela, beleza? Então você vai clicando, ó, vamos começar o jogo aqui rapidinho com vocês, e depois eu vou passar para a minha conta principal que já está as máquinas todas prontas, tá? Inclusive tem operadores aqui de trade. Beleza? Então a gente vai estar clicando, ó, daqui a pouquinho ele vai nos dar aqui a opção de contratar uma pessoa, tá? Então fiquem atentos aí no game, ó, vão clicando aqui também, ó, que é o gerador de energia, então vocês cliquem na máquina, cliquem no gerador de energia, ó, vejam que apareceu já o meu primeiro operador, tá? Então esse operador aqui, ó, vai realizar os trades aí, como o robôzinho está falando aqui, ó, vocês vão maximizando seus rendimentos, tá? Então, pessoal, aqui embaixo, ó, deixa eu mostrar para vocês, vou colocar aqui do lado esquerdo, aqui embaixo tem as salas de mineração, tá? Você vai poder preencher todas elas com máquinas e aqui embaixo o desenvolvimento aí do laboratório, tá? Então tem várias funcionalidades no game aí e a gente vai estar descobrindo e jogando, tá, pessoal? Simples assim. Aqui em cima vai estar o nosso dinheiro, aqui em cima vai estar as moedas mineradas e aqui o rendimento, hein, offline. O que que é isso? Quando você desliga o seu celular ou está off no jogo, ele vai render para você, mas vai render um pouco menos. Então, exatamente aqui, ó, vai estar o que você vai ganhar offline. No momento eu não ganho nada. Então tem que continuar apertando até que apareça um novo operador aqui da máquina e aí vai ter o rendimento aqui automático, beleza? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? A gente está minerando esse token aqui, ó, essa moeda Music, beleza? E mais para frente a gente vai estar podendo minerar novas moedas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar o vídeo, vou deslogar essa conta e vou entrar com a minha conta principal para poder mostrar para vocês como é que está o funcionamento, beleza? Voltando então, pessoal, a segunda parte do vídeo. Então aqui eu já estou logado na minha conta principal, tá? Que inclusive eu já tenho muitas máquinas fazendo a mineração. Então como a gente pode ver, eu já tenho três operadores de trade, tenho um técnico de trade, tenho aqui, ó, as pessoas que cuidam das máquinas, tá? E várias máquinas já instaladas, beleza? Então com o passar do tempo você também vai estar conseguindo ter o que eu tenho também, estar construindo aí o seu galpão de mineração, tá? Então para começar, basicamente, sobre o token ouro, quando você chega em um determinado level, você desbloqueia aqui embaixo a barra, tá? Então aqui, ó, você vai conseguir encontrar o seu ranking, ó, Leaderboard, beleza? Então aqui no momento, ó, eu estou na divisão 14, na posição 15, então eu estou ganhando aí os tokens ouro, ó, a gente pode ver aqui, ó, que eu estou ganhando aqui 2.280 tokens ouro, tá? No final da temporada, beleza? Então aqui, pessoal, a gente vai ter nossas instruções aí, nosso perfil, basicamente, você pode estar escolhendo aqui os seus personagens, tá? Conforme você vai desbloqueando, então, por exemplo, aqui nas cartas, temos aqui os personagens, ó, a parte aqui dos managers e da infraestrutura, eu não tenho nenhum, a parte aqui dos trading, eu tenho dois, ó, esse neguinho aqui é um pouco melhor do que esse aqui, ó, então aqui, ó, a gente pode ver as cartas, ó, ele é raro, ó, a dificuldade dele é rara de achar, o do rapazinho aqui, ó, ela é comum, tá? Então aqui, ó, eu tenho também os administradores aí do sistema, ó, tenho esse aqui, ó, que ele é épico, muito bom esse rapazinho aqui, o moicano, tenho esse que é comum e esse aqui que é comum, tá? Então temos vários personagens aí que a gente vai desbloqueando, tá? Quanto melhor eles são, mais eles fazem a mineração render. Fechou? Tem aqui a opção de super rinks que não tá ativo ainda. Então basicamente aqui, ó, tem várias coisas na tela, deixa eu aumentar pra vocês aqui, então aqui, ó, tem várias coisas na tela aí do trade que tá sendo realizado, as moedinhas estão ocorrendo, se eu clicar nesse botão aqui eu vou dar um boost, né? Vai começar a fazer trade mais rápido, ó, veja o que fica aqui, é um especialzinho nos carinhas, eles fazem trade muito rápido, beleza? E aqui eu não entendi exatamente o que é isso, mas ele também multiplica aí a mineração, ó, o cara começa a cair dinheiro do céu aí, tá? Então aqui as máquinas, ó, quando vocês começam, vocês vão ter apenas uma, depois vocês vão chamar aqui um nerd, né, pra ficar olhando a máquina, vai chamar aqui, ó, o rapaz da infraestrutura, o do trade, tá? Então quanto mais máquinas você tem, mais operadores de trade vai vindo e você pode construir mais. no momento eu tô minerando esses ECL, que é essa moedinha aqui, ó, eu posso, pra aumentar o nível da máquina, simplesmente você clica aqui, ó, e aumenta o nível dela, ó, level up, tá? Level up, beleza? Eu não vou aumentar essa, porque essa aqui é fraca, as melhores sempre estão mais abaixo, tá? Então veja que eu tenho bastante galpões aqui, ó. Essa aqui é a minha segunda, é a minha segunda farm, eu vou mostrar pra vocês a primeira, que é muito grande. Então aqui, ó, esses são os nerds especiais, né, que ajudam na mineração, ó, vejam que os normais, ó, são nerds normaizinhos, e os especiais, eles são mais bonitinhos, ó. Esse do Moicano aqui é o melhor que eu tenho, então eu clicando aqui, ó, ele vai começar a minerar mais rápido, ó, beleza? Aqui, ó, a minerar mais rápido, e esse do Moicano, minerar mais rápido também, tá? Então aqui eu posso aumentar o meu level, ó, beleza? Então vejam, aqui tem os ventiladores, e tem itens especiais aqui, pra ajudar na mineração, ó. Então eu coloco o gatinho aqui, e ele vai ajudar aqui, ó, a gente pode ver, ó, aqui na mineradora, ele vai ajudar aqui, ó, vai ficar uma carinha aqui de feliz, e o seu carinho, o seu operador minera mais rápido aí, tá? Então é uma estratégia aí, você coloca o gatinho, coloca o especial dele, ele minera mais rápido, logo você já pode subir um level aqui, tá? Aqui abaixo, são as moedas que estão sendo mineradas. Então eu já minerei a BIM, já minerei essa daqui, essa daqui, essa daqui, e estou nessa última aqui, ó. Então assim que completar, aqui a mineração dessa completa, vai desbloquear aqui, eu vou ganhar itens, e eu vou poder colocar máquinas aqui, tá? Aqui embaixo temos um laboratório, ó, pra desenvolver coisas melhores, beleza? Então vamos voltar aqui na cidade, ficando aqui em Ekhash, vai ter a cidade aí, que a gente vai poder estar expandindo, tá? No momento eu já tenho duas farms, então eu vou pra primeira farm daqui a pouco, ó. Daqui a pouco não, agora, perdão. Eu vou estar indo pra primeira farm agora, vamos coletar recompensa offline, e aqui a mesma coisa, vamos dar o boost aí, pra minerar mais rápido, aqui a gente pode, ó, aumentar o poder aí de trading, aqui a gente vai aumentar a infraestrutura das máquinas, tá? E aqui as máquinas também, beleza? Então aqui embaixo, ó, sei que eu tenho mais máquinas, estou quase chegando no fim aí, ó, falta apenas um galpãozinho. Então aqui eu minerei essas moedas, minerei etéreoclastic, minerei tal, o último aqui é o Ethereum, tá? Então quando chegar no Ethereum, eu vou estar desbloqueando todos os galpões aqui também. E aqui, ó, eu estou nessa parte, estou quase desbloqueando mais uma rig, ó. Então aqui, ó, faltam 853 AE, eu tenho 262, se eu tiver 2.1 AF, eu vou poder desbloquear essa nova rig aqui, tá? Então é a mesma coisa da outra, tá, pessoal? A gente vai aumentando os níveis aí, ó, os carinhas aqui, ó, estão com essa farmáquia maior, está com os operadores normais, porque eu estou dando prioridade para a segunda farm lá, beleza? Por causa que tem as missões. Aqui nesse carrinho de supermercado vai ser os itens, ó, a gente vai estar ganhando itens a cada 6 horas aí, né, você pode comprar caso você queira, não recomendo, você é viciado em game, você pode comprar, tá? Então a gente ganha alguma coisinha de graça e a gente pode comprar também para dar um up aí, tá? Então aqui, ó, no perfil novamente, temos aqui a parte de convidar amigos, tá? Então você pode estar feitando aqui convidar amigos, beleza? E o rank lá que eu mostrei para vocês é o rank dos melhores aí, tá? Então veja que eu estou na liga platina, que é a pior liga de todas, tem mais umas 3 ligas para cima, então tem muita gente boa jogando aí. E é isso aí, tá, pessoal? A parte de witchdraw aqui, ó, a gente pode ver que os meus tokens já estão aqui, tá? Havaia Blanc, então já está disponível para saque, então eu posso sacar para minha IRC20, posso sacar para a Falset RAM, tá? Mas eu não vou sacar agora porque eu estou no emulador, pode dar algum problema, sempre é bom fazer as coisas de compra e de saque pelo celular, beleza? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse game, que está passando um carro de ovo aqui, bem na hora do vídeo, é brincadeira, mas tudo bem. Então é isso, qualquer coisa, passe aqui no website oficial deles, ó, e é isso aí, deixe seu like, se inscreva no canal, esse vídeo deu um pouco de trabalho, espero que gostem, o canal Sobbitcoin vai estar trazendo mais produtos aí de games que podem ganhar dinheiro jogando, beleza? Então esse é um deles, Crypto Iron Miner, que você vai jogar e tem a expectativa de ganhar tokens Ura, que podem ser listados em exchanges com excelente preço. muito obrigado, é isso aí, valeu!